Tudo ano, tudo bem, meus amores? Meus amores, nós vamos estudar a nossa matemática, aula 6. Só que vamos ainda dar continuidade ao nosso sistema de numeração decimal, tá? Continuação. Vamos lá. Ah, tia, já estudei. Sim, mas o conteúdo é um pouco extenso e a tia fez as divisões. Ainda vamos ter que dar continuidade, ok? Com outras páginas, claro. Outros exemplos também. Olha só. Escreva nos balões os números a seguir. Sete dezenas mais sete unidades. É setenta e sétimo, é isso? Olha aqui. Sete dezenas mais uma unidade dá o quê? Setenta e um. Onde nós vamos somar e juntar os números. C. Sete dezenas mais quatro unidades é igual a setenta e quatro. D. Sete dezenas mais oito unidades dá o quê? Sete dezenas mais setenta e oito. É sete dezenas mais seis unidades dá o quê? Sete dezenas mais nove unidades dá igual a setenta e nove. Certo? Sete dezenas mais setenta e oito. Complete com dezenas e unidades. O número oitenta tem oito dezenas e zero unidade. O número oitenta e cinco tem oito dezenas e cinco unidades. O número oitenta e oito tem oito dezenas e oito unidades. O número oitenta e três tem oito dezenas e três unidades. Lembrando, uma dezena e dez, duas dezenas, vinte, três dezenas, trinta, quatro dezenas, quarenta, cinco dezenas, cinquenta e assim processivamente, tá? Escreva o algarismo par que vem depois de oitenta e três. Oitenta e três é ímpar. Quem vem depois do oitenta e três, oitenta e quatro, e é um número pá. Oitenta e cinco é ímpar. Quem vem depois do oitenta e cinco é o oitenta e seis, e ele é um número pá. Oitenta e sete é um número ímpar. Quem vem depois é o oitenta e oito com o número pá. Oitenta e um é um número ímpar. Quem vem depois é o oitenta e dois, o número pá, ok? Escreva os números no lugar certo. Os números maiores que oitenta e um e menor que oitenta e cinco. Olha só, oitenta, oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três, oitenta e quatro. Oitenta e cinco, oitenta e seis, oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove, noventa. Os números são maiores que oitenta e um e menores que oitenta e cinco, ok? Os números compreendidos entre noventa e quatro e noventa e nove. Ó, quem é que é compreendido entre noventa e quatro e noventa e nove? Tá até circulado. Mas vamos lá, noventa, noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Então, aqui são os números compreendidos entre noventa e quatro e noventa e nove. São eles, tá? Na representação B, circulem os vizinhos de noventa e sete. Quem são os vizinhos de noventa e sete? Números antecessores, tá? Segundo ano, bem antes. E números sucessores, bem depois. Quem são os vizinhos de noventa e sete? É o noventa e seis e o noventa e oito, ok? O nosso resumo de atividades, livrinho de matemática, classe, páginas vinte e nove a trinta e um. Atividade de casa, páginas trinta e dois e trinta e três. Quem está do outro lado da telinha, é casa, tá? Fica com duas atividades de casa, ok? Bom aprendizado, meus amores, bom estudo, tá? E um grande beijo para cada um de vocês. Beijo!